Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, vamos já focar no jogo contra o Ceará, né? Acho que já passou Sul-Americana, acho que a gente já falou tudo que tinha que falar, acho que a gente já desfrutou da vitória. Como o Antônio fala, 25 minutos de frustração, 25 minutos de comemoração e partiu para o jogo seguinte, porque o Atlético tem que buscar um reencontro, né? Um reencontro com a vitória no Campeonato Brasileiro. São dois jogos sem vencer, derrota para o Santos, empate contra o Bragantino, dois jogos bem distintos, né? O jogo contra o Santos, talvez a pior atuação do Atlético no ano, o jogo contra o Bragantino jogaço, onde o Atlético se comportou super bem, acabou virando o jogo, mas cedeu o empate, acaba ficando um gostinho de frustração, mas a atuação foi muito boa. Enquanto isso, o Ceará quer mudar um pouquinho essa rotina de tantos empates. O Ceará é um time que vence pouco, é um time que perde pouco, mas é um time que empata muito, e eu espero que o Atlético não entre nessa onda do Ceará de empate atrás de empate. Vem de um empate contra o Cuiabá, 2x2, e o Ceará tem uma vantagem muito grande nesse jogo, né, cara? O Ceará não jogou no meio de semana. O Ceará foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, quem acabou passando no grupo do Ceará, se eu não me engano, foi o Arsenal de Sarandi. Então, o Ceará teve esse momento a mais de descanso, enquanto o Atlético foi na Colômbia enfrentar o América de Cali, conseguiu ganhar. Mas, um desgaste, né, cara? Se a gente for parar pra pensar que os jogadores do Atlético fizeram uma viagem de Curitiba pra Colômbia, Colômbia pro Ceará, só Colômbia pro Ceará são 8 mil quilômetros. Aí para, aí tem avião, aí sei lá o quê, aí tem treino no Ceará, o Atlético vai fazer dois treinos em Fortaleza. Então, são atividades, são compromissos, assim, que desgastam muito e a gente já sabe que vem um Atlético desgastado, né? Obviamente, o Ceará também tem os compromissos, mas é um Ceará que já caiu da Copa do Brasil, é um Ceará que já caiu da Copa Sul-Americana, então o Atlético vai ter que se desdobrar pra enfrentar o Vozão. Vozão que também tem alguns desfalques, por exemplo, o Jorginho não joga, o Atlético com algumas situações, abre ele Santos na seleção, a gente tem que entender como vai ficar a situação de Richard e de Marcinho, mas eu já tô de olho nessa probabilidade alta de rotação de elenco, né? O Atlético precisa gerar mais o elenco, precisa observar mais as peças do banco de reservas e olhar com elas com mais carinho pra se pensar em mais oportunidades, né? oportunizar mais alguns nomes que não vêm recebendo os tantos minutos. E a intenção do vídeo hoje é realmente falar de três nomes que o Atlético pode utilizar e utilizar bem no jogo contra o Ceará, entendendo o contexto do jogo, entendendo as qualidades do Ceará, entendendo a capacidade do Atlético e principalmente se vai ser compatível com essa rotação de elenco, né? Porque não adianta a gente ficar insistindo em Terence, Vitinho, Nicão, em Babi, em alguns nomes que basicamente não saem do time e esses nomes ficarem desgastados pré-temporada, porque eles vão começar a não render. A gente tem a situação do Terence que todo mundo dá muita porrada quando se tira o Terence do jogo, mas é um jogador assim que naturalmente vai precisar ter alguns momentos de descanso, sabe? Já vinha de uma rotina de substituições constantes lá no Penharol. Então, é só um exemplo. O Vitinho é muito jovem, mas vem sendo muito desgastado. Terceiro jogador que mais jogou na temporada. Na defesa você tem o Thiago Heleno também. O jogador que mais jogou na temporada são mais de 2 mil minutos. Eu acho que o Thiago Heleno já jogou desde que o Atlético estreou nessa temporada de 2021. Então as mudanças têm que acontecer. Então vamos começar com o ponto de número 3. Qual jogador eu daria uma oportunidade nesse Atlético Ceará? E o ponto de número 3 é o Renato Kaiser, cara. O Renato Kaiser que vem sendo um homem de muita polêmica nos últimos meses, talvez, nas últimas semanas do Atlético. Porque é um jogador que vem numa má fase. Acho que não é segredo pra ninguém que a fase do Kaiser não é boa. E cria uma grande dúvida, né? É uma fase que é realmente uma fase fora do comum ou é uma fase que ele foi ao longo de toda a carreira? Porque se a gente pegar os números do Kaiser, são jogos de poucos gols, assim mesmo. São temporadas de poucos gols. Ele se sobressai muito na temporada passada, mas é um atacante que tem uma série de limitações técnicas, mas sempre compensou isso com posicionamento, com muita dedicação, com capacidade de acompanhar o jogo, atacar pequenos espaços. Mas eu acho que a chance da gente ter de recuperar o Kaiser, o Renato Kaiser, que como eu falei, já foi muito importante ano passado. Foi um dos protagonistas do Atlético na recuperação do Campeonato Brasileiro. Foi um dos protagonistas do Atlético em momentos bons no Campeonato. Empate contra o São Paulo, onde o Atlético jogou muito. Vitória contra o Flamengo. Vitórias importantes contra a Fortaleza, contra Goiás, contra Botafogo. Então o Kaiser não foi um jogador qualquer, sabe? Mas aí também tem a questão da mudança de contexto. Primeiro você tem um time mais reativo na temporada passada, onde ele se encaixa muito bem. Num time mais propositivo, onde naturalmente teria umas chances de gol. O Kaiser não vem tão bem. Então é até curioso entender essa mudança de perspectiva para o Renato. Mas de qualquer maneira, eu acho que seria muito importante para ele começar um jogo, ter pelo menos 60 minutos ali para ver o que ele consegue entregar. Eu acho que não dá para a gente ficar descartando o jogador a partir de má fase, tá ligado? A boa fase é ótima, a gente exalta, a gente valoriza. Existiam mil comparações com o Marco Rubem e tudo mais. Mas na má fase também, eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade a mais para o Renato e ver o que ele consegue nos entregar. Se realmente é um jogador que precisa de uma mudança de área e se desgastou a relação com o Atlético mesmo. Lembrando que o Kaiser já teve até algumas consultas do futebol europeu, futebol português. Chegou junto, deu um alô no Renato Kaiser. Então, lembrando que a recuperação do Kaiser é fundamental também. Afinal, nosso principal atacante na disputa da Copa do Brasil. Já que o Babi já atuou com a camisa do Botafogo. Beleza? Agora vamos para o segundo nome. Vamos para o ponto de número 2. Que é um jogador muito importante também. Um jogador que vem convivendo com lesões, infelizmente. Mas eu acho que precisa jogar para recuperar. A questão do Eric não é nem uma fase. A questão é recuperar a parte física. É um jogador de muita imposição física. É um jogador que tem esse seu lado muito potencializado. E potencializa muito o time quando ele está bem. Na hora de duelos, de desarmar, de interceptar. De ganhar na corrida. De proteger espaços. Eu acho que o Eric tem alguma característica parecida. Principalmente na leitura de jogo. Em relação a Carlos Henrique Casimiro. Do Real Madrid. Obviamente não estou comparando qualidade. Mas eu acho que existem algumas semelhanças ali. A serem comparadas sim. Mas o Eric, como eu falei. Veio de uma lesão longa da temporada passada. E no jogo da Sul-Americana contra o Metropolitano. Se machuca de novo. E precisa de minutagem. A gente fala tanto que se precisa de um volante. Que se precisa de um volante. Acho que o Eric, inclusive, pode naturalmente substituir o Richard. É um jogador de pegada. É um jogador que dá uma sustentação defensiva interessante. E lembrando. O Eric tem uma cobertura de espaços muito boa. Principalmente pelo lado direito. O lado direito, que é o lado esquerdo do Ceará. É um lado muito utilizado. Por Bruno Pacheco. Por Lima em alguns momentos. Por Estívio Mendoza em alguns momentos. Então é um lado que o Rosão gosta de utilizar. Então se a gente for levar em consideração. Uma proteção maior que pode rolar. Principalmente caso o Kelvin realmente jogue. Que a gente sabe que o Kelvin precisa dessa proteção. Eu acho que o Eric é uma peça a ser utilizada. E muito bem utilizada. Então a gente já falou do Renato Kaiser. Que precisa dessa minutagem. Para a gente ver se a gente recupera o jogador de alguma maneira. A gente já falou do Eric. Que é um jogador que encaixa. E o ponto de número 1. Eu fiquei em dúvida entre dois nomes. Para botar no ponto de número 1. Mas eu acho que o jogador que tem mais encaixe com a partida. É o Carlos Eduardo. Eu fiquei em dúvida em botar o Jadson. Acho que o Jadson também merece oportunidade. Mas o Carlos Eduardo. E nem é pela superstição. De botar um jogador que acabou com o jogo. Na temporada passada. Mas é o fato de ser um jogador. Que tem entregado. Quando joga mais. Contra a Bahia jogou bem. Teve mais minutos. Contra o América Mineiro. Fez gol. Teve mais minutos. Contra o Juventude. Jogou bem. Teve mais minutos. O contra o Fluminense. Jogou bem. Teve mais minutos. Eu sei que existe uma implicância muito grande. Em relação ao Carlos. Mas são alguns fatos. Sempre participando de gols. Sempre criando chances. Então acho que o campo largo. Do Castelão. A zaga é pesada. Por exemplo. O Messias é um zagueiro pesadíssimo. O Gabriel Lacerda. É um zagueiro com mais mobilidade. Mas também não é um zagueiro veloz. Então acho que o Carlos Eduardo pode explorar esse tipo de situação. Qualificar o jogo de transição do cap. Ser uma arma de escape ali. Começando o jogo. Sabe? Acho que pode ser útil. Dar amplitude. Ser um cara que busca o jogo a todo momento. É um jogador muito intenso. E aquilo também, cara. Da mesma maneira que o Eric. O Carlos Eduardo também. Começa a temporada lesionado. Também precisa de uma sequência. Para recuperar a forma que a gente já viu o Carlos Eduardo entregando. Foi uma peça fundamental. Ao lado do Renato Kaiser. Esse ataque. Deu muito match na temporada passada. Então acho que a gente não pode ignorar jogadores que já deram uma resposta. Então no jogo contra o Ceará. Eu apostaria em Kaiser. Eu apostaria em Eric. E eu apostaria em Carlos Eduardo. Naturalmente pouparia. Matheus Babi. Naturalmente pouparia. O Richard que a gente nem sabe se vai poder jogar por causa do efeito suspensivo. E naturalmente pouparia. Micão. Jogaria com o Vitinho de um lado. Carlos Eduardo do outro. Terém centralizado. Kaiser na frente. Acho que é um quarteto de muita força. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.